Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de filmes aqui no canal, de filmes que nos dão água na boca. Mas antes de continuar falando desses dois filmes, eu queria te convidar a se inscrever aqui no canal se você gosta de livros e filmes. E os filmes que eu separei hoje são de dar água na boca mesmo. O primeiro deles é A 100 Passos de um Sonho, de 2014. Eu assisti há pouco tempo na TV e eu gostei muito desse filme, que tem uma nota 7.3 no IMDb e aí mistura comédia com drama. A gente tem atores, atrizes renomados como a Helen Mirren, misturados a atores que estão começando agora, mas já tem uma carreira bem expressiva, que é o caso do Manish Dayal. E eu falo o nome dele especificamente porque eu sou bem fã dele. Ele é muito gatinho, gente. Ele é muito lindo, esse ator. Ele é americano, tem pais indianos, então, ele tem aquele rostinho típico indiano, que ficou uma combinação linda. Além disso, além da minha queda pelo Manish Dayal, a gente tem a Charlotte Lebon, que também é uma atriz que faz aqui o papel de uma francesa e eu caí direitinho. Achei que ela fosse francesa, mas ela é canadense. E ela tem feito uns filmes bem bacanas. Então, a história do A Cem Passos de um sonho é da família Akadam, uma família indiana, que tem um restaurante que vai bem na Índia, né? Bem familiar. O pai e mãe e os filhos cozinham e estão indo super bem, até que acontece um problema na cidade. O restaurante acaba sendo destruído e eles perdem a mãe. A mãe morre. E eles decidem buscar um novo desafio, ter um recomeço em outro lugar. Aí, a gente começa a viver a história do A Cem Passos de um sonho. Eles acabam indo para a França, eles estão com um carro todo estranho, todo quebrado, e a família toda viajando nesse carro, até que realmente quebra numa cidadezinha francesa. E eles são resgatados pela Charlotte, que trabalha num restaurante francês ali, naquela localidade. Ela ajuda a consertar o carro, alimenta todos os membros da família. E ali, ela já conhece o Maniche e começa uma troca de olhares, uma troca de interesses. Porque, afinal de contas, ele é o chefe da família. Ele aprendeu tudo com a mãe dele. E é muito mais do que ingredientes e receitas. A mãe ensinou o prazer, ensinou o simbolismo de cada alimento. E é muito bacana como eles refletem isso na história. Enfim, o pai, o chefe da família, é o responsável pela parte comédia do filme. Ele é uma comédia. E ele vai olhar uma casa bem grande e falar, Poxa, aqui vai ser o nosso novo restaurante, vamos recomeçar aqui. Exatamente em frente a um restaurante super bem sucedido, Michelin Star, que é o restaurante da Helen Mirren, que fica maluca, possessa, ao saber que aquela família maluca de indianos resolveu abrir uma concorrência na frente dela. O Manish, que o nome dele é Hassan na história, se não me engano, ele é muito talentoso e a Helen Mirren acaba se interessando pelo trabalho dele. Mas eu paro por aí a história, porque vocês têm que ver o filme e vale muito a pena. Há 100 passos porque, atravessando a rua, eles chegam, eles mudam de restaurante, né? Ou indiano ou francês, Michelin Star. Enfim, é uma história bem divertida. E a outra história que eu queria mostrar pra vocês é a Julie e Julia, de 2009, que tem uma nota 7 no IMDb e tem a Mary Strieg indicada ao Oscar de Melhor Atriz pelo papel de Julia Child. Então a gente vai ter a história das duas, né? Julie e Julia, a Julia Child, que foi uma culinarista, uma chefe. Ela fez o primeiro livro de receitas francesas pra americanas. Ela traduziu tudo, né? Culturalmente falando, essas receitas francesas pros americanos. E tinha um programa de receitas nos Estados Unidos. A Julie Powell, por sua vez, é mais recente. Ela trabalha ajudando as vítimas do 11 de setembro e não aguenta aquela pressão. É um trabalho muito desgastante e ela faz um blog e um desafio. Nesse blog, ela vai postar todos os dias o resultado de uma das receitas da Julia Child que ela vai fazer em casa. E é isso, é a loucura que ela vai entrando pra conseguir fazer todas as... São mais de 300 receitas, alguma coisa assim, pra ela cumprir o desafio e realmente completar o livro todo da Julia Child. A Meryl Streep é fantástica. A Julia Child era uma figura e ela faz muito bem esse papel. Então, o tom aí de comédia fica por conta dela e do marido dela, que é o Stanley Tucci, que eu adoro. E forma um belo casal. E essa história é bem tocante e vale muito a pena. E abrem o nosso apetite. Então, estejam com a comida por perto ou façam um jantar bem legal pra acompanhar esses filminhos porque eles abrem o apetite. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, curta e se inscreve aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo.